A enxaqueca é a segunda doença neurológica mais incapacitante do mundo, abarcando um conjunto de sintomas como dores de cabeça unilaterais, latejantes, acompanhadas de fotofobia, fonofobia, náusea, vômito e sensibilidade na pele. A enxaqueca é responsável por impactar funcionalmente no dia a dia de indivíduos. Além do impacto financeiro e dos prejuízos à produtividade, a enxaqueca está associada com a diminuição da qualidade de vida e com fatores como depressão e ansiedade. É possível medir o nível de incapacitação dessa doença através de instrumentos psicométricos. A validade de conteúdo é a etapa fundamental para verificar se o novo instrumento consegue medir uma amostra representativa. Para tal, é necessária a construção de itens capazes de abranger os diferentes aspectos da enxaqueca. Aqui estão descritos os objetivos geral e específicos da pesquisa. A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMA. A amostra foi composta por oito pessoas representantes do público-alvo do instrumento, cinco profissionais psicólogos, três médicos neurologistas e especialistas em tratamento para enxaqueca ou dor crônica, que exerceram o papel de juízes especialistas. Para a coleta de dados, foram utilizados os instrumentos IdemiGrain e o roteiro de entrevista semi-estruturada para a condução de entrevistas com o público-alvo via Google Meet. Para a construção dos itens, foram utilizadas as definições teóricas sobre o construto enxaqueca, entrevistas com uma amostra da população brasileira e avaliações teóricas e semânticas por juízes especialistas. O instrumento foi nomeado como escala para avaliação da incapacitação funcional por enxaqueca. A qualidade de conteúdo foi investigada pelos valores de IdemiGrain com obtenção de intervalos de confiança de 95%. Itens com valores abaixo de 0,60% foram excluídos por terem baixa validade de conteúdo. Os conteúdos das entrevistas foram agrupados em três categorias e transformados em 54 itens. Foi utilizada uma escala de resposta numérica de intensidade com valores de 0 a 10. Na análise de validade de conteúdo, a partir dos coeficientes de VDI que em 14 itens foram excluídos por não alcançar o valor mínimo de validade de conteúdo. Os itens que tiveram seu conteúdo aprovado estão descritos na tabela 1. A análise da validade de conteúdo foi realizada um pré-teste com os mesmos participantes que compuseram a etapa inicial de entrevistas para a elaboração de itens. Os resultados da etapa demonstraram que houve claro entendimento das questões apresentadas nos itens. Não foram necessários ajustes dos itens nem a inclusão de novos itens. Os resultados da análise da validade de conteúdo da escala demonstraram que ela abrange diferentes aspectos da incapacitação funcional relacionada à enxaqueca, atingindo níveis satisfatórios de validade de conteúdo. Ao revisar os itens, foi visto que ela abrange impactos funcionais, como a mudança de hábitos alimentares, da rotina de sono e no desempenho da memória, que outras escalas relevantes para medir os impactos da enxaqueca não abarcam. Por fim, uma escala como essa pode colaborar para uma melhor avaliação do nível de capacitação por enxaqueca, subsidiando estratégias de intervenção mais eficazes. Além disso, a elaboração de itens com uma linguagem mais simplificada facilitará a leitura por parte dos profissionais que precisam medir em capacitação por enxaqueca, o que permitirá que sejam capazes de ler os conteúdos e de compreendê-los de maneira integral, evitando uma compreensão limitada.